Susto na zona sul da capital. Na noite desta terça-feira, no bairro Garcia, uma moto de 50 cilindradas pegou fogo em uma garagem de um prédio comercial. A fumaça podia ser vista à distância e assustou os vizinhos. Segundo testemunhas, a moto pertence a uma funcionária do prédio e o fogo começou quando ela tentava dar a partida no veículo. Uma BMW, que também estava no estacionamento, acabou atingida pelas chamas. No edifício, funciona uma academia. Todos foram retirados do local a tempo e ninguém ficou ferido.